Perdi meu filho Heitor em um acidente de trânsito. Ele discutiu com o rapaz. O rapaz atirou na nuca e saiu na testa. Heitor tinha 27 anos e na discussão de trânsito ele perdeu a vida. Como manhas, eu não ensinei meus filhos a perder. Nós temos que ensinar e eu não ensinei. Quando o Lucas perdeu o irmão, ele não soube lidar com a perda. Quando o Heitor faleceu, o Lucas tinha 20 anos. E o Lucas começou a ficar triste. O Lucas era um menino lindo. Tinha sonhos de ser piloto, estudava, fazia planos. E de repente tudo aquilo começou a desmoronar. Eu deixei de dormir à noite para dormir de dia. Eu tinha medo do Lucas fazer alguma coisa, porque ele já vinha tentando. Ele já vinha de três tentativas de suicídios. E eu procurava de todas as maneiras, supria aquela falta do irmão. Aí ele começou a ficar no quarto, trancado. Então eu comecei a fazer daquele quarto o melhor lugar, que era para ele se sentir bem no quarto. Aí foi quando eu comecei a procurar ajudas. Uma consulta do psicólogo era caro. Era caro na época. Não tinha, não tinha emprego. Então eu comecei a dar o nome dele nas clínicas, escola, que tinha na minha cidade. Mas era uma lista imensa, então é por vez. E ele nunca foi chamado. Quando eu percebi o olhar do Lucas, foi fechando, ficando triste. Ele não era mais o mesmo. O olhar dele não tinha mais brilho. Quando o Lucas, ele tinha as ideações suicidas, que ele ia para o hospital, era humilhante, porque dizia que era frescura e que mãe não tinha cuidado. A depressão não é uma doença. A depressão, ela é considerada a doença do século. Estava muito cansada. E eu comecei a assistir um filme na televisão. E esse filme, ele era cansativo. Eu dormi. Porque eu não dormia vigiando. Eu tinha medo dele tentar de novo. E essa noite, ele estava muito eufórico. Eu dizendo o quanto eu amava. O quanto a minha família o amava. Olha, Lucas, a sua avó te ama tanto, seus tios. Aí eu adormeci. Quando eu adormeci, eu achei que eu dormia uns 15 minutos. Eu dormia a noite toda. Quando eu acordei, era 3 horas da manhã. Aí eu vi que ele tinha uma cachorrinha e ela estava correndo, desesperada. Aí foi que eu vi que meu filho estava morto. Puxei ele para o canto. Fiz respiração boca a boca. Incessantemente. Mas quando eu olhei assim para os dedos dele, ele já estava morto. Estava todo roxo. Eu via que não tinha mais jeito. Eu não acreditava. Deu aquele... Parou. Parou aqui. Aí eu sentei ao lado dele. Perguntei por que ele tinha feito aquilo comigo. Lucas, por que você fez isso? Eu sentei ao lado. E eu fiz uma promessa. Falei que a partir daquele dia, nenhuma mãe, nenhum jovem ia mais morrer com aquela modita doença por falta de atendimento, porque não tem dinheiro para pagar. O quanto foi difícil eu ver meu filho indo naquele carro, naquele saco. Aí foi quando eu desabei, porque eu vi a realidade. Aí eu comecei e foi quando eu chorei. Que aí eu vi que eu estava só. A dor do luto, ela é considerada como você ser queimada viva. Então eu passei por essa dor duas vezes. Eu queria ficar num quarto escuro pra sempre. Eu não queria mais sair dali. E a minha irmã, que sempre... Minha irmã é meu porto seguro. Ela não. Vamos sair daí. Vamos tomar banho. Vamos se levantar. Você tem que seguir. Eu não queria. Até pra tomar banho, minha sobrinha me pegava, me levava à força, porque eu não queria. Aí teve um dia que eu falei assim, não, eu tenho uma promessa a cumprir. Eu preciso sair daqui. Eu fiz uma promessa pros meus filhos e eu tenho que sair desse lugar. Quando foi em fevereiro, o Lucas faleceu em dezembro. Quando foi em fevereiro, eu fui pra faculdade. Psicologia foi a promessa que eu fiz. E as pessoas diziam que eu não iria conseguir, porque... Era como se eu estivesse lá pela emoção, né? Mas não, eu tinha uma promessa. E eu me apeguei a essa promessa. Eu não tinha emprego quando eu comecei a estudar. Trabalhei no que aparecia pra pagar a faculdade. Fazia rifa, fiz vaquinha. Quando dava no final do ano, eu pegava minhas roupas tudo e eu ia lá no brechó e vendia. Porque eu acertava tudo no final do ano, porque eu não tinha condição de pagar. Hoje eu tenho paciente no Brasil. E eu trabalho o luto, a depressão, o suicídio. Agora você me pergunta, por que essa área? O luto eu vivenciei. A depressão eu vivenciei. O suicídio também. É como se fossem caminhos que eu andei. E quando tu fala dessa dor, eu sei o que tu tá sentindo. Mas eu sei. Eu já andei esse caminho. Porque as dores, elas são diferentes. Mas eu sei o que tu tá sentindo. Não tem, não tem esse olhar voltado pra saúde mental. Não tem. Não só no meu estado, mas no Brasil todo. Hoje é como cada vida que passa nas minhas mãos, cada jovem, fosse meus filhos que eu estivesse salvando. Sabe aquele, quando eu vejo o paciente vem com um olhar triste, que eu vejo sorriso. Aí olha aí, salvei, são meus filhos. Eu tenho muito carinho por eles. Eu pergunto, tá bem? Todos os dias eu falo, mesmo no dia que não é no dia da consulta, eu converso. Você tá bem? Manda notícia. Então eu sempre falo pra eles, segura a mão de vocês. Uma hora eu vou soltar. Quando eu soltar, eu quero ver vocês bem. Vão voar. Eu ainda acredito num mundo melhor. Porque se nós pegarmos as crianças mesmo e começar a fazer terapia, nós vamos ter adultos saudáveis. É isso que eu sempre falo, é isso que eu foco. Porque nós temos crianças depressivas. Eu atendo crianças. E você vê, você já vê o brilho no olho de uma criança de 10 anos. É muito triste. É doído, dói em mim. Quando eu vejo que alguém cometeu suicídio e eu não posso fazer, eu não fiz nada, eu me sinto impotente. Como se eu estivesse brigando sozinha. Quando eu vejo alguém que comete suicídio. Suicídio, eu vejo muitas pessoas julgando, falando que a depressão é frescura. Depressão não é frescura. A depressão mata. A depressão é uma doença. Então nós temos que cuidar do físico e do mental. Quando alguém se sentir ansioso, depressivo, procurem ajuda. Procurem um psicólogo mais próximo. Contar a minha história é um mix de tristeza, mas de alegria. Porque eu fiz a minha dor um motivo para ajudar outras pessoas. O luto, ele passa. Mas a dor e a saudade, essa nunca vai passar. Ela vai viver eternamente no meu coração. A dor e a saudade, essa nunca vai viver eternamente no meu coração. A dor e a saudade, essa nunca vai viver eternamente no meu coração. A dor e a saudade, essa nunca vai viver eternamente no meu coração. A dor e a saudade, essa nunca vai viver eternamente no meu coração.